Olá galera meu canal, eu sou o Tom Hitz, galera, estamos aqui com mais um vídeo, galera, hoje a gente vai fazer um react lá do canal AtuVRS, Ben 10, clássico, tá na hora de virar herói Eu vou deixar meu like aqui, não conheço esse canal, foi pedido aí pra fazer um react dele, entendeu? E vamos lá galera, vou botar aqui a telinha pra vocês, tá bom? Galera, já vou pedir pra vocês deixar o seu like aí, se inscrever no canal, tem vídeo todo dia para semanal, tá? Então se vocês puderem se inscrever aí, é de graça e aperta o sino aí pro YouTube notificar vocês, tá? E vou botar a telinha aqui, tá? Vamos, deixa eu botar a tela lá, e vamos lá Chegaram as séries, hora da diversão, mas aguenta, beveia se não dá pra se divertir Ela só me enche o saco falando coisa de nerd, então vou dar uma volta, a gente se esbarra por aí Mais uma estrela cadente, que muito de repente veio em minha direção, tinha um jeito muito avoso Então desci naquela cratera, e quanto menos espero, um estranho relógio grudou no meu pulso Ele não quer mais soltar, eu não sei mais o que fazer, já deitei de tudo e ele continua grudado Não sei a quem recorrer, isso não sei se fazer, me parece que eu estou muito encantado Até que eu consigo ligar, um brilho verde raiar, expondo uma silhueta muito estranha Clico no relógio, o meu erro sofre uma amortação, e o meu corpo está em chamas Com relógio no meu pulso, derroto o vilão perverso, na posse do minitrix, e viro o euro é que quero, nas batalhas, não dou chance pro oponente, se achar uma vandão, quero vencer, bater de freja, qual for a situação, eu acabo com o perigo, você quer um companheiro se tornou meu inimigo, mesmo errando as vezes, mas esses erros me instrói, precisa de ajuda Então, tá na hora de virar herói É só apertar esse botão e, quando o anel subir, você gira até virar o herói que quer ser É só apertar e pronto, você vira um dos 10 super alienígenas Agora sou o Bam Bam Bam, nos vilões eu dou porrada, vem pro faz de 6, 6, leva um socão na cara O mais bravo da galáxia, tô armado até os dentes, nem preciso pensar muito, minha vitória é evidente Não importa quanto seja, eu sempre vou ganhar, tenho muito vigor, DNA alienígena Assim que eu me transformar, cê já pede desistência, mas agora já é tarde, então eu me tenho muita prudência Bill Gax, você também quer o relógio, mas não irá adquirir ele nem pela força do ódio Mas ela é forte demais, eu tento e tento, mas não consigo, vovô e Goen estão em perigo Com relógio no meu pulso, derroto o vilão perverso, na posse do Minitrix, viram o herói que quero Nas batalhas, não dou chance pro oponente, se achar um malvandão, quero vencer, bater de freio Já qual for a situação, eu acabo com o perigo, você quer um companheiro, se tornou meu inimigo Mesmo errando as vezes, mas esses erros me instrói, precisa de ajuda então, tá na hora de virar herói A história começou quando um relógio esquisito, brudou no meu pulso, vim do lado infinito Agora tenho poderes, coelhos, faço bonito, sou o Ben 10 Se por acaso me encontrar, você vai se admirar, diante dos seus olhos, eu irei me transformar Nem ser alienígena, nem vou botar pra quebrar Sou o Ben 10 Da hora, da hora, mano Sou o Ben 10 Poderia botar esse refrão nas outras partes da música Eu achei É... Tem mais de 1k de 700 117 likes, tá pegando muito likes, hein Tamizinha bonita, pá Do Ben 10 aqui, né Cara Teve alguns errinhos de edição, entendeu Com a animação, mas, cara A música em si tá muito boa Parabéns aí, mano Não te conheço, mas Se você pedir o react, eu tô fazendo, né Então... Então, galera O link original tá aqui embaixo na descrição Deixe seu like lá Se inscreva-se lá no canal dele Se você gostou do vídeo E da música, né Cara, é cantor Então, galera Se vocês poderiam também deixar seu like aqui no canal do Tom Se inscrever aí Porque tem vídeo todo dia para semanal Valeu, falou E é nóis Sem mim Uma jornada em busca de um escolhido Já sem mim Vem minha falha De essa pra um inimigo Eu vivi Em busca de algo Que sempre esteve comigo Eu li Que seria uma lenda Desde o meu próprio livro